Para a arrancada do Caio Nunes, driblando, ganhando a dividida, Caio Nunes abriu, a chegada é boa do Mike dentro da área, perdeu um pouquinho de ângulo, mas ele conseguiu o cruzamento! Devolveu a bola para o Everton. Ramon conseguiu ajeitar para o Gomes, cavadinha para o Gabigol, tocou na saída do goleiro. Como é importante o Gabriel, o Gabi, ficar próximo da área, você vê a movimentação dele, ele dá a opção para o João Gomes, que faz um grande passo, mas ele está próximo da área. Olha só, chegaram o Mateuzinho, bateu para o gol! Gol! Jogadaça do Mateuzinho, conseguiu a... Opa, a devolução do Gomes foi curta, a Chape chega dentro da área com o Henrique Almeida, girou, bateu, desvia! E a Gabriel Batista deu o rebote, Mike, a bola não entra, vem o chute, Gabriel espalma, quase dentro do gol! Ou dentro? Dentro! Gol! A defesa do Gabriel Batista, a bola estava lá dentro, o Gabriel que primeiro falha nesse chute sem muita força. Vamos ver também a posição aqui, ó, o... Vem o chute do Mike, a bola sobra para o Caio Nunes que bate, e aí o lance veio que não está exatamente na linha. Entra o gol do Flamengo e o gol de empate da Chape. Alançou o cruzamento, a bola viajando para a área, o toque de cabeça! Caiu Nunes! Gol! Duas vezes caiu Nunes, jogadaça do Anderson Leite! Ajeitou ali o Gabigol para Matheusinho. Gabi ganhou, linda bola na frente para o Michael, ele domina na entrada área, o Caio saiu, foi driblado, está pintando o gol! Gol! Para cortar a marcação, deixar os dois no chão. Caio Nunes, erra o passe, Everton Ribeiro roubou, vai para dentro da área, e o árbitro está marcando falta. A gente viu, e depois o cartão amarelo foi bem aplicado. Mateuzinho fica por ali, vai Everton Ribeiro, bateu e espalma o goleiro! Daria chance para o VAR revisar, e aí confirmar o gol, né, se a bola estiver sentada. A Chape tem 10 em campo, o Flamengo tenta se aproveitar, a Gabi! Sequência, é desarmado e olha só a chance do contra-ataque, a bola para o Bruno Silva, saiu do gol, o Gabriel Batista! Bruno Silva bate para o gol, joga para fora, não acerta, a bola não saiu também, sobra no Geovânio, vai tentar a Chape ainda, toque para trás. Paulo Nunes, o lance anterior da Chapecoense, o Bruno Silva teve a chance, né, de fazer o terceiro gol. Queria saber de vocês se aquilo ali é um lance complicado, não é, se, se de repente não aconteceu. Obrigado, senhor!